que vocês participaram do congresso, como foi a experiência de vocês? Bom, eu nem ia vir, ele insistiu até que eu consegui, fiz de tudo e consegui vir. Foi uma experiência tão maravilhosa que quando acabou, quando foi de noite, falei com ele, falei, nossa, eu estou sentindo falta do Labaredas, de tão maravilhoso que foi. Quem não veio, faz a inscrição, gente, vem, porque é uma maravilha, é algo assim, sobrenatural. Como foi a sua experiência? Foi um renovo completamente especial na minha vida. Uma coisa que eu nunca tinha sentido e impactou muito. E eu estou agarradinho no ano que vem. Como foi a sua experiência? Foi uma experiência maravilhosa, eu tenho certeza, foi o Senhor que providenciou tudo para que eu estivesse aqui nessa noite, na noite do Labaredas, na primeira vez. Pastor, foi uma bênção, tá? Deus, ele providenciou tudo para... O que que mais te marcou no Labaredas? Nossa, foi, eu senti a presença do Espírito Santo sobre a minha vida, a pregação linda e maravilhosa, vindo do Espírito Santo de Deus, senti que Jesus estava aqui nesse lugar, e a glória do Senhor se movimentou e agiu aqui nesse lugar, nessa igreja, para a honra e a glória do meu Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Qual foi o momento que mais te marcou no Labaredas? Ah, para mim foi todos, porque todas as mensagens foram marcantes na minha vida. Você, irmã, teve alguma coisa assim que te marcou mais? Como que foi? A presença do Espírito Santo em todo momento. Não tinha momento que não tinha a presença do Espírito Santo. A cada mensagem que passava era uma presença diferente. Foi algo maravilhoso. Então, irmãos, vocês estão vendo? Eu fiz questão de pegar no laço, para que ninguém nem pensasse o que falar, a não ser aquilo que viveu. Deixa anotado na sua agenda. Talvez tem pessoas que é o culpado, marca, viagem, etc. Deixa anotado. Dezesseis, dezessete e dezoito de outubro. Ok? A inscrição vai permanecer o mesmo valor. Muita gente fala, pastor, aumenta essa inscrição, pastor. A gente foi agora no evento do Tiago Brunet. Setecentos reais arquibancada e mil e quatrocentos para sentar embaixo. Como que o Senhor cobra cem reais só? Não tem cabimento. Aumenta isso. Eu falei, não vou aumentar. Por quê? Porque eu quero que, principalmente, você que é daqui participe. Se você juntar um real por dia, daqui cem dias, você faça sua inscrição. Então, que não seja a questão financeira para que ninguém falte. E que você anote na sua agenda. E quando completar as duas mil inscrições, encerrou. Para você ter ideia, hoje, Ribeirão.